Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no meio da natureza e espero que o som esteja bom, porque eu resolvi gravar esse vídeo assim. Para falar a verdade, acho que eu vou trazer muitos vídeos assim quando eu estiver caminhando, correndo e acho que é super legal, é super natural. Então se vocês querem vídeos assim, mais ao ar livre, que a gente troque uma ideia, um papo bem gostoso, dê bastante like, carrega no botão do like que aí você recebe os meus vídeos e também se você é novo aqui, se inscreva no canal, porque eu trago muito conteúdo sobre Portugal, a minha vida aqui em Portugal, aqui nesse país maravilhoso. Eu mostro o meu dia a dia, mostro o que você tem que fazer para morar em Portugal, quais são os procedimentos, eu ajudo muita gente, então bora lá carregar nesse botão de se inscrever, do like e vamos conversar um pouquinho. Parei um pouco aqui para conversar com vocês, porque eu tenho recebido algumas mensagens sobre as pessoas que agora têm curiosidade de saber como que está Portugal, como vai ser Portugal agora em 2019 e principalmente agora que o presidente novo do Brasil, o Bolsonaro, será que vai dar certo o Brasil? Será que vale a pena se mudar para Portugal agora? Será que vale a pena esperar um pouco para ver como que vai ser? A minha opinião, a minha humilde opinião é que Portugal sempre vai valer a pena, sempre vai valer a pena morar aqui. Tudo que acontecer com o Brasil, se ficar melhor ou se ficar pior, é tudo, sempre vai valer a pena você escolher Portugal, sempre vai valer a pena você escolher Portugal para morar, porque independente de qualquer coisa, o que Portugal tem para você é muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar, mas aí vai depender do que você realmente quer, porque a segurança aqui continua sendo maravilhosa, positiva. Olha só, vou mostrar para vocês onde eu estou. Quem me acompanha aqui já há um tempo já sabe, eu estou assim no lugar, gente, é uma serra, que é uma serra da esperança aqui em Belmonte e eu caminho por essa serra muito sozinha, muito sozinha. E é incrível como eu posso ter essa segurança, então segurança sempre vai ser, sempre vai prevalecer, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é absurdo. Eu acho que as cidades maiores principalmente, pode mudar o presidente, pode mudar várias coisas, mas nunca você vai ter a segurança que você tem aqui em Portugal. E depois que eu fui mãe, eu percebo realmente como é bom a gente poder dar essa segurança para os nossos filhos. Você, com certeza, quando ela ficar maior, mais adolescente, sabe, tem a segurança de que está tudo bem, ela está bem, ela saiu, mas está tudo bem, entende? Ela não vai ser assaltada, sequestrada, enfim, coisas que a gente tem um pouco de medo. Então, aqui essa segurança é muito positiva e vai ser sempre positiva, se Deus quiser, porque eu já moro aqui há 18 anos e eu nunca senti medo, sabe, aquele medo, medinho, nunca. Vou falar para vocês, eu nunca senti medo de ser assaltada aqui, eu nunca senti medo de nada. Muita gente também me escreve para perguntar como é que está aí o aluguel, como é que está o custo de vida nas cidades, até no interior as pessoas perguntam, ei, Maria, já mudou? Continua assim, continua abaixo os aluguéis? Ou a procura tem sido muito grande de brasileiros e eles estão aumentando? De brasileiros que eu falo, mas de todo mundo, né, gente? Porque, convenhamos, todo mundo agora quer Portugal para viver, muita gente está escolhendo Portugal para viver, os ingleses, dinamarqueses, franceses estão voltando, né? Os portugueses foram para a França, alguns até estão voltando, muita gente, então as pessoas estão com medo. Porque vocês sabem, né, a Vila de Cascais, que é perto de Lisboa, Braga mesmo, foram lugares muito procurados por brasileiros e que quem veio primeiro, quem conseguiu, está até com um aluguel baratinho, mas aí a procura foi tanta que sim, aumentou. Então vocês vão acompanhando, que a gente vai conversando, que a gente vai falando, e vocês já vão sabendo mais ou menos. Então as pessoas perguntam, ei, no interior, Maria, como é que está isso? Ou em outras cidades? Calma, calma que não está assim tão desesperador. Porque eu sempre tento mostrar para vocês os lugares mais baratos. Se você não me acompanha no Viver Melhor em Portugal, que é o Instagram do Viver Melhor em Portugal, tá? Eu peço para vocês também me seguirem no Marilyninho, que é o meu pessoal, porque eu mostro muito de Portugal. Mas lá no Viver Melhor em Portugal, tem posts diários, principalmente de regiões. As pessoas estão adorando, quem está me seguindo está adorando. Do tipo, hoje eu estou contando como é morar em Guimarães. Então eu mostro como é que está o preço dos aluguéis, como é que é se tem escola, se tem faculdade, se tem transporte público. Eu estou mostrando tudo isso. Aí no outro dia é morar em Mafra, que é pertíssimo 30 minutos de Lisboa. O aluguel é um pouco mais barato, o custo de vida é mais barato. Nos arredores do Porto eu mostrei bastante. Vila Nova de Gaia, Rio Tinto, Maia. Enfim, gente, me acompanhem lá, que eu estou sempre colocando posts diários. E não é porque eu falei hoje de Rio Tinto, faz de conta, que eu não posso falar de novo de outras coisas. Eu estou sempre procurando, sempre pesquisando. Eu estou todos os dias pesquisando cidades para vocês, para ajudar vocês. Eu achei mais fácil mostrar no Instagram, porque aqui em vídeo seria, não sei, um vídeo, eu até poderia fazer um vídeo por cidade, tipo, hoje eu vou falar da cidade de Maia. Ok, eu já fiz isso de almada e deu muito certo que as pessoas adoraram muito. Mas eu vou continuar trazendo também esse conteúdo, mas me segue lá no Instagram, porque lá, gente, é vocês anotarem, ou vocês seguirem realmente e começarem a pensar. Porque tem muita gente que tem essa dúvida de onde morar com esse medo do custo de vida estar muito mais alto em Portugal. E aí, vale a pena, Mariane? Não vale? Claro que vale, porque você pode encontrar cidades próximas de cidades maiores com custo de vida menor. Ainda existe isso aqui em Portugal. Então, se existe, vamos falar, vamos compartilhar isso. Muita gente não compartilha. Muita gente faz vídeos, será que vale a pena, será que não vale? E não ajuda muito. A gente tem que ajudar vocês. É para isso que a gente está aqui. Não é para ter visualizações, não é para ter escritos, não é para ser melhor que ninguém. Simplesmente é para ajudar vocês. Estão aí desesperados para procurar um lugar para viver com uma qualidade de vida boa e com custo de vida legal. Porque também não vale a pena você vir para Portugal para passar fome só porque está em Portugal. Não é esse o intuito, entende? Você quer vir para Portugal para ter qualidade de vida. Na maior parte das vezes, você consegue ter essa qualidade de vida. Você consegue ter esse custo de vida legal. Mas é legal você se informar. É legal você ter essa experiência com alguém que vive aqui há muito tempo e que pode ajudar. Então, se vale a pena, claro que vale. Claro que vale. Olha só isso. Vale muito a pena, gente. Muito a pena você caminhar, você correr. Eu vim correndo. Aí parei aqui. Por isso que agora eu estou com muito mais fôlego. No começo eu não estava muito. E olha isso, olha para isso, olha para isso. Aqui você vai ter uma educação como você nunca viu. Muita gente rica que vem aqui com dinheiro, que tem posses até, de pagar uma escola particular. Porque muita gente não sabe, mas sim, existem escolas particulares em Portugal. A gente só fala da pública porque o ensino público aqui em Portugal é bom. É tão bom quanto o ensino particular. O que não acontece no Brasil. Na maior parte das vezes, não acontece no Brasil. E as pessoas que estão na escola pública têm a mesma educação que pessoas, vamos dizer, escola de pessoas mais ricas, com mais posses. Então, às vezes, o que eu posso falar para vocês? Aqui não tem essa discrepância, sabe? De classe social, assim, tipo, tão na cara. Não. Às vezes, na mesma sala de aula, está uma pessoa com o custo de vida super no limite, sabe? Com família, assim, que está mesmo no limite com pessoas que podem viajar o mundo, mas estão lá na mesma sala de aula, são amigos. Não tem essa coisa, sabe? Não vou generalizar e dizer que é sempre, assim, todo mundo muito amigo. Não. Mas, entende? Na maior parte das vezes, não tem essa diferença, aquela coisa da inveja. Não. Porque todo mundo é feliz. Todo mundo está usando o mesmo lugar. Todo mundo está passeando no mesmo lugar. Não é porque você é rico que você vai para o outro lado. E assim, você pode passear no lugar de rico. E o rico pode passear no lugar de pobre. Está tudo bem. Está tudo bem. Aqui a gente não sente. Entende? O Brasil, eu lembro que tinha muito isso. Tinha muito isso. Então, para começar essa série de vídeos, assim, ao ar livre, conversando, pegando a câmera mesmo e conversando com vocês. Celular, né? Estou com o celular, gente. Por isso que a imagem não está tão boa. Sim, vale muito a pena ainda você viver em Portugal. Porque nada mudou. Nada vai mudar. Aqui, só sentindo mesmo. Só sentindo o que é viver nesse lugar. O que é ter todos os dias Portugal como seu país, sabe? Para você... Você pode lutar aqui também. Você vai trabalhar. Você vai... É igual no Brasil, sabe? Você vai ter que lutar. Você vai ter que batalhar com uma vida boa, claro. Mas as outras coisas, o que o Brasil às vezes não está te trazendo, Portugal te traz de graça. De graça. Saúde pública. Educação. Natureza. Ar puro. Educação. Já falei. Mas é isso. Qualidade de vida para os seus filhos. Cara... A gente tem muito o que conversar ainda nesse canal. Mas para esse vídeo, fica assim. Então, se vocês querem mais vídeos assim, que eu converse mesmo, que eu acho, que eu penso, dá like. Muito, muito, muito like, gente. Porque me dá muita motivação mesmo para vir para cá. Me segue lá no Instagram. Cara, vocês vão amar o Viver Melhor em Portugal. O arroba Viver Melhor em Portugal. Está muito bom. Estou ajudando muita gente. Me conta se você já me segue. O que você acha. E eu te vejo no próximo vídeo. Agora eu vou voltar para casa. Minha casa é para lá. Vou voltar para casa correndo. Eu adoro correr no meio da natureza. Vou abraçar. Eu já falei para vocês. Beijo. Tchau.